Isso é escolar! Olha o nosso Brasil como que tá! O Brasil não propõe isso não, gente! Muita tira. Muita tira. Mas não deu pra me ouvir. Eu tava escutando... Eu tava jogando futebol. Aí eu vi que tava muita polícia aqui. Aí eu vim aqui e tinha nove balas no chão. E três pessoas mortas ali dentro do carro. Duas pessoas muito queridas e assassinadas aqui. Eu tô em contato desde cedo, desde o momento do crime, com o delegado Rivaldo, que acabou de assumir a chefe da Polícia Civil. A Polícia Civil deu toda a cobertura. A delegacia de homicídio já assumiu o caso. A gente vai cobrar com rigor. Todas as características são características de execução. Foi muita tristeza. Todo mundo triste. Foi mais... 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 várias pessoas chorando. Quero chamar aqui uma das nossas companheiras pretas do Pissot, pra ler a nossa nota nacional e, na sequência, a Carol Maria Netta do Setorial Nacional de Mulheres e Homens. E é assim que ela falava o tempo todo. Avante, pretas! Ela falava o tempo todo. Ela citou Angela Davis. Ela citou Audrey Lorde. Quando a vida das mulheres negras começarem a ter importância, o mundo será transformado. E aí, sim, todas as crianças importaram. Marielle sempre presente. Ela está aqui. Eu digo não à intervenção por Marielle. Eu digo não. Eu digo não à intervenção por Marielle. Marielle era lésbica. Conclua. Além de negra, trabalhadora, por favor, não esqueçam. Nosso recado é que seremos cada vez mais e mais mulheres negras ocupando todos os espaços pra denunciar toda forma de racismo, pra arrastar, que matou a Marielle, que matou um monte de nós. Nem vamos dar nenhuma voz atrás. Vamos, pessoas. Vamos sair do sofá. Dizem que o brasileiro não tem memória, que o brasileiro não tem atitude. Temos atitude, sim. Olha essa multidão de pessoas aqui saindo dos seus trabalhos, largando a sua vida, pra botar a cara e dizer. Isso não pode ser esquecido. Marielle, presente. Parabéns.